Já se tornou uma obsessão para mim Este amor que eu julguei brevemente ter fim Mas por um capricho que a gente não explica o amor perdurou E o que era só aventuras bem fundo em mim ficou É obsessão, é atraso, é cruel, é fatal É um doce veneno que embriaga, seduz e afinal Mata lentamente como a flor cheirosa de espinhos mortais É melhor que eu procure esquecer O que só desenganos me traz Terminemos sim e outro amor nunca mais Mata lentamente como a flor cheirosa de espinhos mortais É obsessão, é atraso, é cruel, é fatal É um doce veneno que embriaga, seduz e afinal Mata lentamente como a flor cheirosa de espinhos mortais É melhor que eu procure esquecer O que só desenganos me traz Terminemos sim e outro amor nunca mais Amém 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 O que é isso?